Educação, saúde, casa própria, o trabalho do governo federal, economia, infraestrutura, participação social. As principais ações do ano você confere agora. O ano começou com a cobertura completa da posse da presidenta Dilma Rousseff. Só mais direitos e só o caminho à frente. Esse é meu compromisso sagrado perante vocês. 7 de setembro, o desfile da independência reuniu autoridades e milhares de pessoas na esplanada dos ministérios. Coberturas especiais em todo o país. Em Maturacá, no norte do Amazonas, um mutirão de cirurgias contra a catarata devolveu a visão a indígenas e anomames que vivem na área. Se ele melhorar, enxergar, vai começar de caçar para ali poder sobreviver. No sul do país, a hidrelétrica de Itaipu promove junto com a comunidade o projeto sustentável Cultivando Água Boa. Ter oportunidade de trabalho, de receita, de renda, de grande produção, produtividade e ao mesmo tempo tenha a preservação do meio ambiente, ao mesmo tempo tenha a sustentabilidade. E agora eu vou trabalhar para a natureza, trabalhar para a minha saúde, a saúde da minha família e das pessoas que vão consumir o meu produto. E não parou por aí. Contamos a história da economia do país, quando o Banco Central completou 50 anos. Aqui nas fábricas da Casa da Moeda, no Rio de Janeiro, é onde as cédulas brasileiras são impressas e as moedas punhadas. Mas quem define a quantidade da produção é o Banco Central, que é responsável também por colocar esse dinheiro em circulação. E falamos sobre os 75 anos do salário mínimo e o impacto para o brasileiro. Se não tivesse a lei, cada um pagava o que queria e podia até ser menos do que o salário, né? Falamos ainda sobre a atuação do Brasil no cumprimento dos Objetivos do Milênio e a transformação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A proposta brasileira de erradicar a fome está sendo agora assumida pela ONU nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E entrevistas exclusivas com ministros. Primeiro, muito bom estar aqui, Ana, falando para a NBR. Tudo isso e mais na NBR. Mais acesso à saúde, inauguração de casas da mulher brasileira e a criação do simples doméstico. São algumas conquistas alcançadas em 2015 que passaram a fazer parte do dia a dia dos brasileiros. A busca por direitos sociais se consolidou no Brasil com a Constituição de 1988. E de lá para cá, as garantias sociais cada vez mais fazem parte do dia a dia dos trabalhadores. Hoje, são alguns direitos do brasileiro a saúde, a educação, a segurança e o trabalho. E neste ano, os empregados domésticos tiveram novas conquistas. Uma lei, aprovada em junho, criou o Simples Doméstico. Um documento que reúne todos os impostos relativos ao trabalho que o patrão tem que pagar, como a contribuição previdenciária e o fundo de garantia por tempo de serviço. E o governo federal lançou o portal E-Social, onde é possível se cadastrar para emitir essa guia única. Para o empregador, ele tem uma tranquilidade de saber que todas as obrigações previdenciárias, trabalhistas e tributárias, ele vai cumprir num único portal. Para o empregado, ele tem a segurança de que daqui 30 anos, 35 anos, quando ele for buscar um benefício previdenciário junto a uma agência da Previdência Social, ele vai ter a segurança de que aquele registro trabalhista dele, aquele vínculo empregatício dele, está registrado. A guia gerada pelo E-Social permite o recolhimento unificado de 8 a 11% de contribuição previdenciária por parte do trabalhador, 8% de contribuição patronal previdenciária por parte do empregador, 0,8% de seguro contra acidentes do trabalho e 8% do fundo de garantia por tempo de serviço, também por parte do patrão, 3,2% de indenização compensatória que a multa do FGTS paga ao trabalhador em caso de demissão sem justa causa e também de imposto de renda para quem recebe mais de R$ 1.903,98. Na casa de Suzana, as novas garantias foram comemoradas. Maria trabalha para ela e está com as informações em dia. A aposentadoria, ter um amparo quando chegar na idade certa, não ficar velhinha, mais velhinha, bem velhinha mesmo sem ter uma aposentadoria. Em 2015, as políticas que garantem direitos às mulheres também foram fortalecidas. A Central Ligue 180, que recebe pelo telefone denúncias de violência contra a mulher, completou 10 anos. Nesse período, foram quase 5 milhões de atendimentos. O Brasil estendeu o serviço a 16 países para que mulheres brasileiras que estão no exterior também possam fazer denúncias. Ao longo desses anos, nós temos trabalhado muito para que as mulheres se sintam e se sintam mesmo representadas como sujeito de direitos na sociedade. E essa consciência dos direitos faz com que as mulheres acionem os mecanismos que nós disponibilizamos para elas para que possam denunciar, para que possam pedir orientações, receber encaminhamentos em casos de violência. Também foram inauguradas este ano as duas primeiras unidades da Casa da Mulher Brasileira, em Campo Grande e Brasília, para oferecer atendimento humanizado às vítimas de violência. O governo federal investiu mais de 27 milhões de reais nas duas construções. Aqui são oferecidos, em um só lugar, diversos serviços especializados. O tempo que a mulher tem para ir na delegacia, espera duas horas para ser atendida, depois vai na defensoria, depois vai no juizado, vai no centro, vai no hospital, ela vai gastar aí vários dias, vários passes de ônibus, então ela vai estar todos os serviços no mesmo local. Nessa perspectiva, se agiliza. Nessas casas, o que nós queremos é viabilizar o ataque conjunto de todos os órgãos do Estado brasileiro. 2015 também foi um ano de avanços na saúde. O programa Mais Médicos, criado para levar profissionais de saúde às regiões mais carentes do país, completou dois anos e foram anunciadas novidades. Nos editais de 2015, os profissionais brasileiros preencheram quase 100% das vagas. Desde 2013, o programa já levou mais de 18 mil médicos a 4.058 municípios do país e a todos os 34 distritos sanitários especiais indígenas. Ao todo, 63 milhões de pessoas recebem a assistência do programa. Faltava médico em São Paulo, faltava médico em Belo Horizonte, Faltava médico no Rio de Janeiro. E eu posso listar aqui todas as capitais e dizer para vocês, faltava médico alguns quilômetros dos centros das capitais brasileiras. A garantia de direitos aos estrangeiros imigrantes e refugiados no Brasil também foi foco de atuação do governo em 2015. Em setembro, o Comitê Nacional para os Refugiados, o Conare, prorrogou por mais dois anos a concessão de visto especial a pessoas afetadas pelo conflito armado na Síria. Os sírios estão em primeiro lugar no número de refugiados no país. Não só para mim, para todos os meus amigos, para meu pai também, para minhas irmãs. Fica muito perigoso. Então, por essa causa, minha família decide que tem que sair da Síria. Nós cada vez mais pretendemos acolher aqueles que são perseguidos no mundo através de um julgamento justo da sua permanência no país e fazer com que possam viver com dignidade e sem preconceitos. O Brasil também deu a quase 44 mil imigrantes haitianos o direito de solicitar residência permanente no país. A medida garante o acesso a direitos como saúde, educação e carteira de trabalho. Em discurso na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, a presidenta Dilma Rousseff destacou que o país está de braços abertos para receber os estrangeiros. Somos um país multiétnico, que convive com as diferenças e sabe a importância delas para nos tornar mais fortes, mais ricos, mais diversos. E o governo quer ouvir a população sobre as possibilidades de melhoria nas políticas públicas. Foi lançado este ano o portal Dialoga Brasil, que recebe sugestões em cinco áreas. Saúde, educação, segurança pública, redução da pobreza e cultura. Para divulgar a plataforma, foram feitos encontros em que a população pôde dar sugestões diretamente à presidenta Dilma Rousseff e aos ministros das áreas envolvidas. A Aldenora foi uma das participantes e sugeriu a criação de uma plataforma na internet para o cadastro de currículos de beneficiários do Bolsa Família. Existe um mito de que os usuários do Bolsa Família, que recebem o que são beneficiários desse programa, não querem trabalhar. Mas esses usuários estão precisando de oportunidade de trabalho. O governo precisa que vocês participem. O governo precisa discutir comentários, observações, críticas, sugestões e propostas sobre todos os assuntos. O debate, quando parte de um conhecimento comum, compartilhado entre todos, ele é de melhor qualidade. Papel, lápis e vontade de aprender. Em 2015, brasileiros se destacaram pelo conhecimento. Além disso, muita gente se debruçou nos livros para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Foram mais de 7 milhões de inscritos e foi a edição com o menor número de faltas. Um ano de conquistas e mais acesso ao conhecimento para os estudantes do Brasil. Em 2015, o talento e a dedicação de jovens brasileiros foram protagonistas de prêmios e competições. Em julho, 6.500 estudantes de escolas públicas dos ensinos fundamental e médio receberam medalhas na 10ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP. 501 jovens receberam medalhas de ouro na competição, daquela que muitas vezes é considerada uma das matérias mais difíceis do currículo escolar, a matemática. Eu acho matemática muito fundamental. Eu amo matemática e o curso que eu quero fazer tem muito a ver com matemática e eu acho que é uma boa oportunidade para estar mais ligada com ela. Foram estudantes de 47 mil escolas públicas. A Olimpíada revela talentos, incentiva o estudo da matemática e pode abrir oportunidades para a carreira dos competidores. Luís Abreu foi uma dos quase 18 milhões de inscritos, um recorde da competição. Na edição anterior do prêmio, ela havia recebido menções honrosas e com isso conseguiu participar de projetos de iniciação científica na Universidade de Brasília. Pela OBMEP eu conquistei dois projetos de iniciação científica, então eu passei a ser pesquisadora da UNB. E foi muito importante porque eu tive um conhecimento da matemática que eu não tinha acesso. E comecei a enxergar a matemática com outros olhos. Então, a partir de agora, eu não enxergo uma equação de primeiro lugar como algo tão relacionado com o dever da escola. É algo que faz parte da minha vida. Em agosto, o Brasil terminou em primeiro lugar na 43ª edição da Olimpíada das Profissões, a WorldSkills. Disputada por jovens com idades entre 16 e 22 anos que passaram por cursos de formação profissional, a competição envolve atividades práticas, obedecendo a padrões internacionais de qualidade. Tiago Blanco da Costa, da cidade de Bauru, em São Paulo, foi medalha de ouro na área de edificações. Formado pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, Tiago conta que ser beneficiário do programa Bolsa Família deu oportunidade para que ele se dedicasse ao estudo. Como minha mãe recebia esse auxílio, eu pude somente estar estudando, me dedicando meu tempo integralmente ao estudo. E foi uma das coisas que me ajudou muito para poder chegar até aqui. Eu pretendo agora entrar numa faculdade, cursar engenharia civil, concluir minha engenharia e abrir uma consultora para mim. Os brasileiros levaram 11 medalhas de ouro, 10 de prata e 6 de bronze. A equipe foi recebida pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. Nós temos de olhar a questão da formação técnico, profissional, de um ângulo que é um ângulo estratégico para o país. O país tem de olhar o horizonte, tem de construir o seu presente, o seu futuro agora. Em outubro, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, teve mais de 7 milhões de inscritos e o menor número de abstenções, cerca de 25%. Estou fazendo o Enem porque eu quero um futuro muito melhor para mim. E também eu estou... as minhas filhas, as minhas sobrinhas, ficam se espelhando no meu esforço e também estão indo atrás de mim. Já passaram já. A expectativa de dias melhores, né? Alcançar uma faculdade, terminar os estudos. Um dos destaques das provas deste ano foi o tema da redação, a violência contra a mulher. A discussão do assunto no maior exame para admissão universitária do país provocou a reflexão dos mais de 7 milhões de estudantes. É um tema muito atual. A persistência da violência contra as mulheres é um tema que atinge a juventude, não só atinge mulheres com mais idade, mas atinge a juventude, as moças e os rapazes. As moças porque geralmente elas são, vamos chamar assim, as vítimas preferenciais da violência. Segundo, há uma importância porque quem elaborou a prova está atualizado com os temas e os fenômenos sociais importantes da sociedade brasileira. O tema da redação, vocês receberam a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, tinham textos motivacionais e nos parece também uma reflexão bastante interessante e estimulante para o Brasil, para a nossa cultura e para as escolas brasileiras. O Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, teve mudanças nas regras. Para participar, passou a ser critério para o candidato ter feito o Enem com nota mínima de 450 pontos na prova e não ter zerado a redação. E pela primeira vez, o Ministério da Educação conseguiu um desconto de 5% nas mensalidades financiadas pelo fundo. No primeiro semestre, foram feitos 252 mil novos financiamentos. Já para o segundo semestre, foram ofertadas mais de 61 mil vagas. No total, foram mais de 300 mil oportunidades. Como eu sempre tive o sonho de ter um curso superior, a minha renda própria não era possível. Então, com o FIES, ele me possibilitou eu poder realizar esse sonho de entrar na faculdade. E o FIES, ele tem um diferencial, assim, de que a questão de você poder ter a metade, você ter ele total na ajuda de custo da mensalidade. Educação é educação, você está... é um investimento na sua vida. Pagar a casa própria com prestações que cabem no bolso. É o Minha Casa Minha Vida, que já entregou mais de 2 milhões de unidades em todo o país. E em 2015, novas regras tornaram o programa mais acessível. Olhando assim, essas residências parecem todas iguais, mas cada uma delas abriga uma história diferente. E mais do que isso, cada moradia fez diferença na vida de uma família. Vamos relembrar agora alguns momentos marcantes de brasileiros que finalmente conseguiram realizar o famoso sonho da casa própria com a ajuda do programa Minha Casa Minha Vida. Para mais de 67 mil famílias de todo o país, 2015 foi ano de mudança. E que mudança! O caminhão carrega mais do que os móveis para a casa nova. Carrega um sentimento de conquista. Estou muito feliz, assim, radiante. Cada minuto o coração explodindo de felicidade. Para quem perdeu tudo, como na cheia histórica do Rio Acre, em março, a nova moradia foi sinônimo de recomeço. Hoje eu estou muito feliz porque tem onde colocar meus filhos. Realmente, ali a gente está mais firme, ali que a água não vai chegar. E do quintal da antiga casa de Taipa e condições precárias em Campina Grande, na Paraíba, Daniela enxergava o novo lar e um horizonte de possibilidades. Eu pretendo, sei lá, dar um futuro melhor para os meus filhos. Até porque é uma vida digna, né? Onde eu tenho um novo endereço, o meu endereço. Onde eu não vou ter vergonha de mostrar a minha casa às pessoas. Eu tinha vontade de ter uma casa com água encanada dentro. Porque eu tenho uma casa lá, mas não tem água encanada. Eu carrego do poço, dos vizinhos lá. Eu pedi tanto a Deus me dar uma casa que tinha água encanada e conforto mais para os meus filhos. Pedido atendido. Além de rede de água e esgoto, os residenciais do Minha Casa Minha Vida oferecem uma estrutura padrão, com energia elétrica, áreas de convivência e de lazer e acessibilidade para pessoas com deficiência. As novas unidades possuem ainda placas de aquecimento solar. E muitos condomínios contam com creches e escolas públicas, além de unidades básicas de saúde e postos policiais. O programa superou a marca de 4 milhões e 80 mil unidades contratadas. Dessas, mais de 2 milhões e 400 mil já foram entregues. O investimento total, desde 2010, chega a 278 bilhões de reais. E os planos para o futuro são de contratar mais 3 milhões de moradias até 2018. A meta faz parte da terceira etapa do Minha Casa Minha Vida, lançada pelo governo e que deve contratar pelo menos 500 mil novas moradias já em 2016. Nós vamos continuar destinando os recursos públicos para a habitação popular, sim! Porque isso não vai... nós não vamos deixar haver retrocesso nos programas sociais. Da cidade para o campo. O Minha Casa Minha Vida também chega à área rural. Até 2015, 151 mil agricultores tiveram a mesma oportunidade de conquistar a chave do novo lar. As condições eram mínimas, mínimas mesmo, né? Então agora, com o programa de habitação, a gente pôde perceber uma melhoria na questão da saúde, né? Dessas pessoas, né? Na autoestima também. Sabendo que a família da gente está no conforto melhor, a gente trabalha mais feliz, mais alegre. Outra novidade deste ano foi que as famílias de baixa renda passaram a contar com a ajuda do FGTS para subsidiar a compra da moradia. Em outubro, o Conselho Curador do Fundo aprovou a aplicação de 3 bilhões e 300 milhões de reais na faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, de quem recebe renda familiar mensal de até 1.600 reais. Uma nova faixa do programa também foi criada, a faixa 1,5, para famílias com renda de até 2.350 reais no Minha Casa Minha Vida 3. Esse programa Minha Casa Minha Vida é uma afirmação da cidadania de todos os brasileiros. É, em 2015, muita gente deixou de morar de favor, saiu de áreas de risco ou se despediu de uma vez do aluguel. Reequilibrar as contas públicas para garantir o crescimento. Confira agora as principais ações do governo para ajustar a economia do país, entre elas o corte de ministérios, cargos e salários. 2015 foi um ano de ajuste na economia. O chamado ajuste fiscal teve a meta de reequilibrar as contas públicas para a construção de um novo ciclo de desenvolvimento e inclusão social. No conjunto das medidas, o efeito é aumentar a confiança, aumentar a disposição das pessoas de investirem no Brasil, tomarem risco, o empresário começar a pensar novas coisas. Entre as medidas adotadas para o reequilíbrio fiscal, estão a utilização mais eficiente do dinheiro público, com a diminuição de gastos com passagens aéreas, aluguéis e diárias para servidores. Além da renegociação de contratos de prestação de serviços. O governo também ajustou distorções na concessão de benefícios previdenciários e trabalhistas, sem prejuízo aos direitos conquistados pelos trabalhadores. Essa proposta de progressividade, na verdade, ela melhora a sustentabilidade da previdência social e logo ela garante o direito para todos os brasileiros e brasileiras. E nós procuramos fazer isso também de uma forma que dá mais previsibilidade ao trabalhador ou trabalhadora que vai se aposentar. Você tem lá uma tabela, você sabe exatamente como essa tabela vai evoluir até 2022. Então, as pessoas que estão considerando a sua decisão se aposentar ou não, ninguém precisa ter pressa, as pessoas podem analisar qual é a melhor alternativa. Se com essa regra 8595, com a evolução dela ao longo do tempo, ou se com o fator previdenciário. A arrecadação também foi revista com a diminuição de incentivos fiscais a alguns setores produtivos, como combustíveis, bebidas e equipamentos eletrônicos. A tributação para quem vender bens acima de R$ 1 milhão aumentou e foi autorizada a venda de imóveis e terrenos inativos da União. A expectativa é que as medidas para melhorar a arrecadação e diminuir os gastos públicos somem R$ 134 bilhões. Houve também medidas na despesa obrigatória, né? Houve as aprovações das MPs do FAT e do INSS, houve a mudança de cronograma no pagamento do abono salarial e a diminuição do repasse às contas de energia. Em setembro, foram anunciadas mais iniciativas para reequilibrar as contas públicas, além de novas medidas para racionalizar gastos e aumentar a receita. Também foi apresentado um projeto de lei para regularizar recursos que foram enviados ao exterior sem declaração à receita. A proposta de repatriação, aprovada no Congresso, pode trazer de volta ao Brasil até R$ 150 bilhões. Também foi proposto o retorno da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, a CPMF, por um período de quatro anos. O objetivo é que estes recursos sejam utilizados para equilibrar as contas da Previdência Social. A gente não pode deixar a Previdência Social sem a devida cobertura. Então, a gente vai saber que cada vez que a gente fizer uma compra, dois milésimos do valor dessa compra vão estar sendo direcionados para o pagamento das aposentadorias, dos benefícios para todos os idosos, todos aqueles, inclusive, também de invalidez, todos aqueles aposentados do Brasil. Já em outubro, foi anunciada a reforma administrativa, com a eliminação de oito ministérios, 30 secretarias nacionais e 3 mil cargos comissionados. Salários da presidenta Dilma Rousseff, do vice Michel Temer e de ministros também sofreram redução de 10%. Melhorar a gestão pública federal é um desafio que é constante. Um de seus objetivos é elevar, como nós vimos, a competitividade do país, garantindo segurança jurídica dos contratos, estabilidade dos marcos regulatórios, com a simplificação dos procedimentos de autorizações, de concessões e fiscalização dos serviços regulados. E em dezembro, novas mudanças nos ministérios. Joaquim Nevi saiu da fazenda e no seu lugar entrou o Nelson Barbosa, que ocupava o planejamento. E Valdir Simão, que estava à frente da Controladoria-Geral da União, foi anunciado como novo titular do Ministério do Planejamento. O compromisso com a estabilidade fiscal se mantém o mesmo. Nós já adotamos, desde o final do ano passado, várias medidas. É importante lembrar que foram revisados vários subsídios, creditícios e fiscais. Foram revisadas as taxas de empréstimo do BNDES, as taxas de financiamento do Plano Safra. Foram revisadas as condições do FIES. Foi revisado o programa Ciência Sem Fronteira. Foi revisado o Pronatec. Foi aperfeiçoado o programa Minha Casa Minha Vida. E todos esses programas estão mantidos. Estão mantidos hoje em bases mais sustentáveis. Então, o compromisso com a estabilidade fiscal continua o mesmo. O volume de corte de despesas discricionárias, nesse ano, deve atingir R$ 78,5 bilhões, chamado contingenciamento. É o maior contingenciamento já feito desde que existe contingenciamento. Desde que existe essa instituição criada pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Três orientações imediatas eu levo aos ministros da área econômica. Trabalhar com metas realistas e factíveis para construir credibilidade. Atuar para estabilizar e reduzir consistentemente a dívida pública. E fazer o que for preciso para retomar o crescimento, sem guinadas e sem mudanças bruscas, atuando neste ambiente de estabilidade, previsibilidade e flexibilidade. Investimentos em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Em 2015, foram anunciados quase R$ 200 bilhões para melhorar a infraestrutura e a produtividade no país. O Brasil também trabalha para aumentar a oferta de fontes de energia renovável. Mais trilhos, estradas duplicadas, carga movimentada em portos e voos. Esta é a meta da segunda etapa do programa de investimento em logística lançado em junho. São R$ 198 bilhões e R$ 400 milhões em investimentos, que vão aumentar a produtividade do país. É com o aumento da produtividade que nós vamos poder sustentar um crescimento mais acelerado da economia, com estabilidade fiscal e com controle da inflação. Com mais produtividade, os trabalhadores vão poder ter salários maiores sem pressionar a inflação. Com mais produtividade, as empresas vão poder ter lucros maiores sem pressionar a inflação. Com mais produtividade, o governo vai arrecadar mais recursos e, com isso, vai poder oferecer mais e mais serviços públicos de qualidade, avançando ainda mais no processo de inclusão social iniciado no Brasil já há alguns anos. E para aumentar a produtividade, é crucial aumentar o investimento no Brasil. São quatro áreas que vão receber os investimentos. R$ 66 bilhões em rodovias, mais de R$ 86 bilhões em ferrovias, quase R$ 37,5 bilhões em portos e R$ 8,5 bilhões em aeroportos. Na primeira etapa do programa de investimento em logística, seis terminais nacionais, como este de Brasília, foram concedidos para a iniciativa privada. Agora, na segunda etapa do programa, sete aeroportos regionais em São Paulo e Goiás, além de quatro terminais nacionais, também vão passar para grupos privados. São eles os de Salvador, Florianópolis, Fortaleza e Porto Alegre. Para nós, desenvolvimento significa investimento, emprego, renda e qualidade de vida. Significa capacidade de crescer, trabalhar e produzir. Outra iniciativa lançada pelo governo federal em agosto foi o programa de investimentos em energia elétrica. Até 2018, vão ser investidos R$ 116 bilhões em geração de energia a partir de obras contratadas por meio de leilões e R$ 70 bilhões em linhas de transmissão. O programa prevê ainda o aumento de fontes renováveis na matriz energética do país. Nós temos um diferencial imenso, que é na área de energia, tanto por conta do etanol, quanto por conta da participação, um, da hidroeletricidade, dois, das pequenas centrais hidrelétricas, da eólica, da solar e da biomassa. No caso da energia solar, destaque para os leilões realizados neste ano. No final, eles garantiram a contratação da energia por um dos preços mais baixos do mercado mundial. A gente tem toda a condição de produzir energia solar a preços bastante competitivos. Nós já organizamos três leilões de energia solar. Nesses leilões, houve um interesse muito grande do capital privado. Nós tivemos mais de 600 projetos que se inscreveram para participar do leilão. E graças a isso, a gente teve uma grande competição. E se contratou a energia solar a um dos melhores preços do mundo. A produção de petróleo na camada pré-sal, localizada a mais de 7 mil metros de profundidade no fundo do mar, bateu recorde. Em agosto, a produção diária alcançou quase 2 milhões e 900 mil barris de petróleo. E 30% desse volume foi extraído do pré-sal. Também foram leiloadas, em novembro, 29 usinas hidrelétricas em cinco estados. São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Goiás e Minas Gerais. Já construídas, produzem 6 mil megawatts de energia, o que corresponde ao consumo de 35 milhões de residências no país. As unidades vão ser administradas por um período de 30 anos por grupos privados, que pagaram 17 bilhões de reais para receber as usinas. Ele tem um impacto positivo na macroeconomia do país, porque contribui para o ajuste fiscal. Ele tem um impacto na atratividade do setor, já falei sobre isso, já expliquei. E ele tem um impacto para o consumidor. A agricultura impulsionou as exportações brasileiras em 2015. E para incentivar ainda mais a venda para fora do país, foi lançado o Plano Nacional de Exportações. Nos primeiros 11 meses deste ano, as vendas do Brasil para outros países somaram 174 bilhões de dólares. No mesmo período, o Brasil comprou do exterior 161 bilhões, o que gerou uma diferença positiva de 13 bilhões de dólares. Só em novembro foram exportados quase 14 bilhões de dólares. Os principais destaques foram a soja e o milho, que também foram os responsáveis por mais uma safra recorde de grãos. No período 2014-2015, foram colhidos quase 210 milhões de toneladas, quase 16 milhões de toneladas a mais do que na safra anterior. Em junho, o governo lançou o Plano Agrícola e Pecuário para a Safra 2015-2016, que destina 187 bilhões de reais em financiamentos para incentivar a produção e a exportação de alimentos. Esse Plano Safra, ele é um dos pontos fundamentais na agenda de futuro. Com ele, nós mantemos a política de sustentação e expansão da agricultura brasileira, das nossas exportações. Nós continuamos privilegiando a agricultura de baixo carbono, principalmente porque esse é o nosso diferencial. O governo também lançou um plano para apoiar os pequenos produtores. O Plano Safra da Agricultura Familiar 2015-2016 destina quase 29 bilhões de reais e simplifica o processo de registro dos produtos fabricados por pequenos agricultores. Mas o governo quer incentivar também as exportações de manufaturados e lançou em junho o Plano Nacional de Exportações. O Plano Nacional de Exportações tem os objetivos aí definidos e que se traduzem na noção de mais empresas brasileiras exportando, mais emprego e renda, mais competitividade e crescimento e, finalmente, mais Brasil no mundo. O Plano prevê redução da burocracia e incentivos tributários para aumentar a participação de empresas brasileiras no comércio internacional. As medidas, que vão valer até 2018, incluem abertura e manutenção de mercados, financiamento e garantia a exportações e mais acesso a financiamentos do BNDES. A nossa palavra de ordem é aumentar nossa participação no comércio mundial. Para isso, nós temos um governo que vai estar engajado na conquista de mercados e dedicado a fortalecer as exportações e os exportadores. É preciso também empresas capacitadas e fortes para a competição mundial. O Brasil preenche os dois requisitos. Em 2015, a presidenta Dilma Rousseff ampliou o intercâmbio comercial do Brasil com outras nações. O país também esteve à frente de discussões para enfrentar as mudanças climáticas no mundo. A busca por novos mercados no exterior para produtos brasileiros foi tema constante no relacionamento do Brasil com outros países. No encontro com o primeiro-ministro chinês, em julho, foi assinado um protocolo para facilitar a venda de carne brasileira para a China e a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a importância de diversificar as exportações brasileiras para lá. Também foi assinado um plano de ação conjunta. A China vai destinar investimentos de mais de 50 bilhões de dólares para ações no pré-sal, para a ferrovia transcontinental que vai cruzar o Brasil e o Peru e para as áreas de siderurgia, vidro, material de construção e infraestrutura. Temos de aperfeiçoar nossas relações econômicas, buscando sempre maior harmonia, respeito e benefícios mútuos. Tenho certeza que hoje estamos trilhando este caminho. Na reunião do G20, o grupo dos 20 países mais ricos do mundo, em novembro, na Turquia, a presidenta falou sobre a necessidade de combater os subsídios que alguns países ricos dão à agricultura, o que torna os produtos desses países artificialmente mais baratos e fecha o mercado para os agricultores de países mais pobres. Na visita da presidenta Parque Jean-Hier ao Brasil, foram assinados acordos de expansão comercial com a Coreia do Sul para facilitar as trocas entre os dois países e para incentivar negócios entre micro, pequenas e médias empresas. Ainda foram assinados acordos comerciais com Colômbia, Itália e Suécia e o acordo automotivo com o México, que reduz tarifas para os veículos comercializados entre os dois países, foi renovado por mais quatro anos durante a Cúpula das Américas em abril. Um acordo semelhante foi fechado com a Colômbia na visita da presidenta Dilma ao país em outubro. Em abril, no Panamá, Dilma se reuniu com o presidente do Facebook, Mark Zuckerberg. O governo brasileiro e o Facebook assinaram uma parceria para desenvolver um projeto de inclusão digital no Brasil. Em Nova Iorque, Washington e São Francisco, nos Estados Unidos. E na Suécia, a presidenta se reuniu com empresários para ampliar as possibilidades de intercâmbio comercial. O Brasil agora está fazendo uma política de comércio exterior bastante ativa. A atração de investimentos também foi ponto frequente nos encontros da presidenta Dilma com autoridades de outros países. As oportunidades do Programa de Investimentos em Logística foram apresentadas à Alemanha, Estados Unidos, Itália e à Rússia, Índia, China e África do Sul na Cúpula dos BRICS em julho. A estratégia para a parceria econômica do BRICS, que hoje lançamos, constitui um mapa do caminho para ampliar entre nós o comércio, os investimentos e a cooperação em setores como energia, mineração, agricultura, finanças, infraestrutura, educação, ciência, tecnologia e inovação, turismo e mobilidade laboral. Foram firmados também acordos que criam parcerias para o desenvolvimento tecnológico com a Finlândia, Alemanha, Colômbia e com a Suécia, onde a presidenta visitou a fábrica da empresa que produz aviões militares comprados pelo Brasil. Educação foi tema de acordos com Suécia, Finlândia, Itália e Alemanha. E em São Francisco, nos Estados Unidos, a presidenta se reuniu com empresários de tecnologia da informação e comunicação. Estar aqui no Google, e nós tivemos assim uma conversa muito importante, não só por conta dessa experiência do carro sem automático, carro inteiramente automático, mas sobretudo por várias outras informações e realizações que o Google pode fazer junto com o governo brasileiro e com a sociedade brasileira. Nos organismos que o Brasil integra, como Mercosul, Unasul, Celac e BRICS, também foram firmados acordos e compromissos de estímulo ao intercâmbio comercial. Na relação com esses parceiros, um dos destaques foi a conclusão do processo de criação do banco e do fundo contingente de reserva do BRICS. O novo banco de desenvolvimento precisará ser ágil e eficaz para alcançar o objetivo de realizar suas primeiras operações no início de 2016 e manter-se, a partir daí, como elemento crucial da arquitetura financeira internacional. O governo brasileiro também tem defendido em organismos internacionais soluções para a crise mundial que passem pelo crescimento econômico com respeito aos direitos dos trabalhadores e preservação do meio ambiente. Questões ambientais e desenvolvimento sustentável foram citados pela presidenta em discursos na Assembleia Geral da ONU, nas cúpulas do G20 e das Américas, na reunião com o presidente norte-americano Barack Obama e também foram tema de acordos ou declarações conjuntas com Suécia, Colômbia e Alemanha. Em novembro, na COP21 em Paris, o Brasil se comprometeu a chegar a 2030 com emissões de gases de efeito estufa 43% menores do que em 2005 e defendeu que os países mais ricos devem dar contribuições maiores para conter o aquecimento global. O princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, é a pedra angular deste acordo. Longe de enfraquecer o enfrentamento da mudança do clima, a diferenciação é condição para sua eficácia global. Cabe ao Acordo de Paris propiciar as condições para que todos os países em desenvolvimento possam trilhar os caminhos da economia de baixo carbono, superando a extrema pobreza e reduzindo as desigualdades. O relatório da COP21, pacto que teve o apoio de mais de 190 países, incluiu os pontos principais defendidos pelo Brasil. O texto estabelece a diferenciação de responsabilidades entre países desenvolvidos e em desenvolvimento e prevê a revisão dos esforços dos países a cada cinco anos, como forma de permitir uma ambição maior de acordo com as possibilidades de cada nação. O pacto define ainda o objetivo de conter o aumento da temperatura média global a menos de 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, elogiou o trabalho da delegação brasileira nas negociações. Quase 50 milhões de brasileiros são atendidos pelo Bolsa Família, que completou 12 anos em 2015. Vamos ver agora como o benefício ajudou milhares de brasileiros a sair da extrema pobreza e ter mais oportunidades. Cerca de 14 milhões de famílias atendidas no Brasil, quase 50 milhões de pessoas. Esses são os brasileiros beneficiados pelo Bolsa Família em 2015. O programa completou 12 anos em outubro. Nesse tempo todo, muita gente conseguiu alimentar os filhos com o recurso do Bolsa Família. Faço as minhas compras de mercado. Eu compro mais é o grosso com ele, né? Arroz, feijão, macarrão, gás. A Adriana foi uma das primeiras a receber o benefício. Hoje, ela conseguiu terminar os estudos. Tem carteira assinada e casa própria. Ela lembra que quando começou a ser atendida pelo programa, não tinha sequer emprego fixo. A Bolsa Família em si, ela chegou em boa hora na minha vida. Estava tudo desempregado, tanto eu, tanto meu esposo. A gente só fazia bico para manter o aluguel e muitas das vezes não dava nem para trazer o sustento para dentro de casa. A gente passava muita necessidade, então foi uma forma de, por fora da gente conseguir mais, amenizar mais as coisas dentro de casa. Com a melhoria das condições de vida, 2015 foi o ano em que a Adriana resolveu se desligar voluntariamente do programa. Agora a gente está bem de vida, estamos estabilizados e a oportunidade dá oportunidade para outra família. Desde o primeiro ano de funcionamento, mais de 3 milhões de beneficiários pediram para sair do Bolsa Família, 600 mil pessoas só em 2014. A Daniele e o marido Rogério também decidiram deixar que outra família recebesse essa oportunidade, que não se resume só ao dinheiro. Eles mesmos conseguiram criar uma fonte de renda depois de se qualificar por meio do Pronatec, que oferece cursos para pessoas atendidas pelo Bolsa Família. A gente viu, caramba, tem direito a curso, tem direito a isso, tem direito a aquilo. Aí ela me puxou para lá, vamos fazer um curso, falei, pô, estou adentro, vamos embora. Eu falei para ele, eu vou lá no Craio e vou falar para eles que eu não quero mais fazer parte do programa para poder idealizar ações de outras pessoas. De 2011 a 2014, 1 milhão e 800 mil adultos fizeram o Pronatec e 75% deles concluíram o curso. Desse percentual, mais da metade conseguiu um emprego com carteira assinada. Além disso, 500 mil microempreendedores individuais são pessoas que já foram atendidas pelo Bolsa Família. E não são só os adultos que têm oportunidades. Por causa das condicionalidades do Bolsa Família, as regras que os beneficiários precisam seguir para continuar a receber o recurso, as futuras gerações podem escrever uma história diferente da que os pais viveram. Sempre gostei muito de educação física, então eu pretendo terminar os estudos e cursar essa faculdade. Penso em trabalhar para ajudar eles dentro de casa também, porque ajudou muita gente. Então daqui para frente é vida nova e seja o que Deus quiser. 97% das 17 milhões de crianças atendidas pelo Bolsa Família estão com a frequência escolar em dia e a evasão caiu. A permanência na sala de aula dos estudantes que são atendidos pelo programa é de 85% para aqueles que têm até 15 anos e 75% para jovens de 16 e 17 anos. Existem um conjunto bastante grande de estudos que mostram que melhorou a taxa de matrícula, que diminuiu a taxa de abandono da escola, que melhorou até o próprio desempenho das crianças. Então a progressão para séries subsequentes, a diferença da idade na qual as crianças completam as determinadas etapas, o ensino fundamental em relação às crianças que não fazem parte do programa Bolsa Família tem diminuído significativamente ao longo desses últimos 12 anos. Uma vida mais saudável também é estimulada pelo Bolsa Família. Uma das regras para os beneficiários do programa é manter os filhos menores de 7 anos com acompanhamento médico constante. O cartão de vacinação precisa estar sempre atualizado e a cada dois meses é preciso levá-los a um posto de saúde. Atualmente, 9 milhões de crianças do Bolsa Família têm acompanhamento periódico. Com isso, a mortalidade infantil por desnutrição caiu 58%. Nós vemos também por acompanhamento contínuo das famílias, que quanto mais acompanhada a família é a criança, é pelo serviço de atenção básica, menor é o risco de desnutrição, chegando a reduzir em quase 50% o risco de desnutrição crônica que ela possa ter. Não é complicado você estar cumprindo com essas obrigações, que na verdade ajudam você a manter uma coisa saudável, que é a saúde, em primeiro lugar, com as vacinas, sempre em dia, e a alimentação, e principalmente na escola, que você tem que estar sempre acompanhando. Crianças mais saudáveis e longe da fome. Permite ser uma porta de entrada para uma série de direitos da cidadania. Qualificação profissional, casa própria por meio do Minha Casa Minha Vida, assistência técnica rural para as famílias na área rural, cisternas para as famílias do semiárido. Nós podemos dizer com certeza que já nasceu no Brasil a primeira geração de crianças livres da fome e que estão na escola. É isso que garante um outro futuro para o nosso país. Em 2015, a tecnologia também virou uma aliada dos beneficiários do Bolsa Família, por um aplicativo de celular, é possível checar se existem parcelas a receber, se o benefício foi bloqueado, onde fica a agência mais próxima para sacar o dinheiro. O usuário também recebe avisos sobre o programa. Agora a gente tendo esse aplicativo, não precisamos mais ir pegar filas, caixas lotéricas lotadas, né? A população, de modo geral, pode ter acesso, gestores municipais, as instâncias de controle social, a sociedade organizada. E até na tela da televisão é possível ter todas as informações. Os conversores digitais que estão sendo entregues para beneficiários do Bolsa Família, como uma contrapartida das empresas que vão explorar o sinal digital no Brasil, contam com um aplicativo do programa. A cidadania tem o veículo mais presente na casa dos brasileiros. A televisão. E toda essa experiência brasileira de transferência de renda atraiu a atenção do mundo. Hoje já são 56 países que adotam programas parecidos com o Bolsa Família. O Brasil, pelo tamanho dele, pela complexidade dele, tem sempre coisas que interessam, desde um país muito pequeno, com poucos recursos, ou um país muito grande, com muita complexidade. Imagina, por exemplo, você ter um Bolsa Família em São Paulo, a complexidade que é. Então, por isso, as pessoas estão muito interessadas em conhecer a experiência do Brasil. Desde a criação do programa, 36 milhões de brasileiros saíram da linha de pobreza com o Bolsa Família, resultado que tirou o país do mapa da fome em 2014. O Brasil já tem menos de 3% da sua população em situação de miséria, portanto, conseguimos alcançar nossos objetivos, mesmo num período que é um período de crise internacional. Portanto, mostra que, ao trabalhar juntos, a gente consegue mudar essa realidade. E o pagamento do Bolsa Família foi antecipado para as vítimas do rompimento de uma barragem em Minas Gerais. Foi uma das maiores tragédias ambientais do país. Ações também foram anunciadas pelo governo federal para revitalizar o Rio Doce. Um cenário triste. Por onde a lama de minérios passou, depois que uma barragem se rompeu na cidade mineira de Mariana, é possível ver todo o estrago e a destruição causada pelo desastre. Paracatu de Baixo é uma comunidade na zona rural do município de Mariana e uma das regiões mais afetadas pelo rompimento da barragem da mineradora Samarco. Como a gente pode ver, a lama atingiu o teto das casas. Móveis, objetos de valor sentimental, animais, não sobrou nada. Para as famílias que viviam aqui, os prejuízos são incalculáveis. Garcia morava com a avó antes da onda de lama chegar à comunidade de Paracatu de Baixo. Na casa ao lado, vivia uma tia. Nada foi aproveitado. A nossa casa era feita de barro, aí minha avó estava muito precária, ganhou uma na prefeitura, zerada. Teve nem muito jeito de desfrutar, não, porque a lama veio e arrebentou tudo. Sérvulo e Maria José lembram bem do momento em que a lama chegou. Já estava de noite, aí veio subindo, veio subindo, porque vinha uma lama na frente, sabe? Muito barulho, muito. Só via madeira quebrar, pau descer, casa revirando tudo. Aí nós enviamos para casa e saímos. A nora do casal de agricultores morava no mesmo terreno e fala sobre as perdas sofridas. Isso aqui não foi só uma perda de casa. Isso foi uma perda da dignidade, foi perda de bens, foi perda de passado, foi perda de um futuro, foi perda de memórias, foi perda de famílias, que com certeza vão se separar. Porque até então aqui era de vó até os bisnetos, todos moravam aqui. A barragem da mineradora Samarco rompeu no subdistrito de Bento Rodrigues, que fica a cerca de 35 quilômetros do centro da cidade histórica de Mariana. Logo após o rompimento da barragem, a primeira ação do governo federal foi atuar no socorro e nas buscas por desaparecidos, com ações da Defesa Civil e das Forças Armadas. O governo federal também liberou o saque de até R$ 6.220,00 do saldo acumulado do FGTS para as pessoas afetadas pela lama. E equipes do Ministério do Trabalho e Previdência estiveram em Mariana para emitir carteiras de trabalho para quem perdeu o documento. E aos poucos, as pessoas afetadas pelo desastre vão tentando refazer a vida. O restaurante da Sandra era um dos mais famosos de Bento Rodrigues, subdistrito de Mariana, onde fica a barragem que rompeu. O restaurante e a casa dela, onde também recebia turistas como hóspedes, foram destruídos pela lama. Acomodada em um hotel pago pela mineradora Samarco, Sandra teve uma cozinha cedida pelo dono do local e voltou a fazer coxinhas. Agora é recomeçar, né? Recomeçar, que coragem, graças a Deus, isso a lama não levou. A disposição para trabalho que eu sempre tive, que eu comecei lá o meu bar em 2000, então 15 anos de bar da Sandra, todo mundo chegava sendo muito famosa. Então, esse é o motivo para continuar. O pessoal gosta do tempero, da coxinha, dos doces. Então, é arrumar uma casinha e começar, e levar para a feira em Mariana, e construir tudo de novo. Tudo que eu batalhei nesses 15 anos, eu vou conseguir de novo, se Deus quiser. A lama que vazou da barragem no subdistrito de Bento Rodrigues, alcançou o Rio Doce e seguiu até a Foz, passando por diversos municípios de Minas Gerais e Espírito Santo. O governo federal trabalha para minimizar os efeitos do desastre. 250 milhões de reais em multas já foram aplicados à mineradora, e novas autuações ainda podem ser feitas. As multas administrativas permitidas na legislação hoje, o teto máximo é de 50 milhões. Foram tipificadas cinco tipos de autos, cada um no valor de 50 milhões. No decorrer dos nossos trabalhos, outras infrações à dona ambiental estão sendo identificadas e poderão ser lavrados novos autos de infração com valores até o teto de 50 milhões. O Departamento Nacional de Produção Mineral do Ministério de Minas e Energia anunciou nove milhões de reais a mais em recursos para aumentar a fiscalização das mineradoras em Minas Gerais. O dinheiro será usado na contratação de técnicos e auditores. Além disso, o órgão determinou a suspensão das atividades da Samarco em Mariana por tempo indeterminado. Esse, com certeza, é o pior acidente com barragens ocorridos no Brasil e deve estar entre os piores do mundo. Aproveito para reafirmar que meu governo está comprometido com quatro missões em relação a essa tragédia. A primeira delas sempre foi, e é atender as vítimas em seus direitos, ajudando-os a recuperar o que perderam e devolvendo-lhes uma vida normal e digna. Responsabilizar aos culpados e instituir a obrigatoriedade de recuperações e reparações, tanto por perdas humanas como perdas patrimoniais. A recuperação ambiental e física das áreas e dos mananciais atingido, sobretudo, o Rio Doce, o nosso Rio Doce, tão importante para todos os mineiros. Nos importa transformar novamente o Rio Doce naquilo que ele foi outrora. Um local com margens, com margens reflorestadas, com nascentes preservadas, recuperando inteiramente o Rio. Esse é um projeto que não se esgota no curto prazo, mas que começa no curto prazo e se estende até que o Rio seja, de fato, aquele Rio que nós herdamos dos nossos ancestrais. Atletas brasileiros brilharam em 2015. Nos Jogos Pan-Americanos do Canadá, conquistamos 141 medalhas e o histórico primeiro lugar no Parapã. Cediamos os primeiros Jogos Mundiais dos povos indígenas e nos preparamos para receber as Olimpíadas Rio 2016. 2015, ano em que o Brasil subiu em 141 pódios no Pan-Americano de Toronto, no Canadá, e ficou entre os três melhores das Américas, com a maior delegação do país já enviada para os Jogos. E no Parapã, a conquista foi ainda maior. Nossos atletas alcançaram a marca histórica do primeiro lugar na competição, com nada menos que 257 medalhas, 109 só de ouro. O apoio financeiro do Ministério do Esporte ajudou no preparo da delegação campeã. A maior parte dos medalhistas é bolsista do governo. Talentos brasileiros como a Ana Sátila da Canoagem, ouro no Pan do Canadá e promessa de medalha nas Olimpíadas. Essa bolsa pódio ajuda muito a todos os atletas. E eu posso dizer que foi um diferencial na minha carreira esportiva. Antes a gente era mais restrito de equipamentos novos, porque na Canoagem os equipamentos são muito caros, mas agora, depois dessa bolsa, a gente tem todo o apoio possível. O Plano Brasil Medalhas investiu mais cerca de um bilhão de reais na preparação desses atletas e também na construção de vários centros de treinamentos que estão espalhados em todo o país. Nós iniciamos um processo em que esses atletas estão tendo acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, que vai de nutricionistas, preparadores físicos, fisioterapeutas, psicólogos. E em 2015, também fomos todos indígenas. O espírito de celebração dos primeiros Jogos Mundiais dos Povos Indígenas invadiu a capital de Tocantins em outubro, outro grande evento esportivo sediado no Brasil depois da Copa do Mundo. Dos pataxós da Bahia aos maores da Nova Zelândia, Palmas recebeu diferentes etnias do Brasil e de outros 23 países. Mais de 100 mil visitantes, a Arena Verde e outros espaços da cidade lotados para ver de perto esse encontro inédito da diversidade e da paz entre os povos. Cara de bravo só para assustar o adversário. Esses fatos agora têm um lugar garantido na história. Ficaram para trás, mas 2015 também foi o ano de olhar para o futuro, terminar de arrumar a casa, deixar tudo pronto, testado e aprovado para o maior evento esportivo do mundo que vem aí, as Olimpíadas do Rio 2016. Foram dezenas de eventos teste para assegurar que tudo estará sob controle. Do silêncio solene da Arena de Pismo, as corredeiras eletrizantes da canoagem Slalom. Afinal, vem aí um exército de 14 mil atletas, 25 mil profissionais da imprensa e meio milhão de turistas esperados para assistir o espetáculo dos melhores do mundo. O Brasil inteiro ali, torcendo por você, né, de verdade ali, gritando o meu nome na arquibancada, eu acho que certamente vai fazer uma grande diferença na competição. A segurança dos jogos foi um dos pontos centrais dos preparativos esse ano. O Brasil está plenamente preparado para dar um excelente padrão de segurança durante as Olimpíadas. Símbolo da paz, união e amizade entre as nações, a tocha dos Jogos Rio 2016 também foi revelada ao mundo esse ano, com as cores e curvas que remontam às belezas naturais do país. Nós vamos responder à altura o desafio que nós recebemos. Nós vamos fazer com grande competência, com hospitalidade, uma Olimpíada histórica. Fechando o álbum do esporte em 2015, os atletas esperam 2016 cheio de novas conquistas. E ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E agora, vamos ao passo a 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 Legenda Adriana Zanotto